Fazer um roteiro gastronómico é algo cada vez mais usual em várias regiões do país. Mas fazê-lo em cima de um Segway é uma inovação que é possível experimentar na cidade de Braga. Iniciamos este roteiro gastronómico por Braga de Segway. O roteiro gastronómico pela cidade de Minhota é feito neste disciclo, um veículo que está no mercado desde 2002. O ponto de partida para esta viagem pelos trilhos históricos bracaranças é a Praça da República, um dos locais nevrálgicos da cidade. A primeira paragem é pouco mais adiante na Rua do Raio. Esta casa nasceu em dezembro do ano passado e é especialista em doçaria tradicional. Aqui temos o tocinho do céu, que é de amêndoa, cidra e chila. É um doce que já existia no século XVI, muito apreciado, especialmente nas épocas mais festivas aqui da cidade de Braga. Depois também temos os pastelinhos de cidrão, que são de creme de ovo com cidrão ralado. Mas esta viagem não inclui apenas doces, que seguimos, portanto, na zona histórica de Braga, até à Rua Dom Paio Mendes. Aqui é possível degustar esta tábua de enchidos e queijos, idealizada para duas pessoas. Tem uma variedade de queijos e enchidos típicos de Portugal. A nível dos enchidos, temos aqui os enchidos da região do Alentejo, aqui da região de Trás-os-Montes e o presunto e o salpicão, é daqui da zona do Minho, Cabeceiras de Basta. Temos os queijos da região do Minho, do Melgaço. Depois temos o queijo de vaca com orégãos, que é muito bom, é da região de Passos de Ferreira. E embaixo temos este queijo, que é do fundão, é um queijo de cabra manteigado e é de gengibre e canela. Para acompanhar esta farta tábua, temos o vinho verde branco e o vinho verde tinto, também apelidado de vinhão. Mais adiante, na nossa última paragem, encontramos a dona Maria Lino, que trabalha neste espaço há 35 anos. A casa situa-se na Rua do Soto e aqui a banana e o muscatel ordenam. É o muscatel e a banana, não é? Porque é a especialidade da casa, já desde sempre, já desde o fundador desta casa, que era o meu sogro, que primeiro negociou com bananas, depois optou por uma bebida, com a qual optou pelo muscatel e depois acompanhou com a banana e a partir daí a especialidade da casa é o muscatel acompanhado com banana. Uma prática que já conquistou há muito os bracarenses. Conhecer o património histórico e provar algumas iguarias típicas da região de Braga é o grande propósito deste percurso. Tentámos fazer um circuito em que ao mesmo tempo que se ia mostrando o património da cidade de Braga, íamos também mostrando um bocadinho da nossa gastronomia. Não só a gastronomia local, mas também a gastronomia aqui da região de Braga, nomeadamente os enchidos, o vinho verde, alguns queijos. Quanto à habilidade do jornalista da TV Record para dominar um segue, a resposta é clara. No início foi um bocadinho complicado, mas no fim já estava, já podia passar a carta para poder andar à vontade sozinho.